Para colocar o rolo de etiquetas na etiquetadora Speed, primeiramente abra o compartimento superior e então o fundo de arraste. Passe a etiqueta virada para cima, por dentro da etiquetadora. Segure do outro lado, coloque o rolo de etiquetas no eixo do compartimento superior, pode fechá-lo, puxe a etiqueta no sentido de saída, feche a primeira peça do fundo de arraste, puxe a etiqueta no sentido do cabo e feche a segunda peça do fundo de arraste. Pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada.